Música Ave Maria Estela Música 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 a pregada ao Dio feito homem, por o Santo Padre, por a Chiesa e por todos os que se recomenda a nossa pregada. Volei à Virgine da Annunciação volgere o seu guardo materno su todos nós aqui presentes, su nossas famílias e, em modo particular, su todos os consacrados e consacrados neste ano dedicado à vida religiosa, porque, através do si generoso e fedele de tantos fratelos e sorelas, a história da salvezza continua também aos nossos dias e o Evangelho se estenda até os confins da terra. Angelus Domini, Ic Annunciavit Maria, e Concepite, Espíritu Santo, Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta Tuin mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ece Angela Domini, Fiatni, segundo Verbum Tuum, Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta Tuin mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis Oremus, grazieam Tuam quessumus Dominem entibus nostris infunde, ut qui Angelo nunciante Christi Filetui incarnationem coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam per educamu, pereum dem Christum Dominum nostrum. Amém. Gloria Patria Salve, Senhor e Filho, e Filho Santo. Salve, Senhor e Filho, e Filho, e Filho, e Filho Santo. e luz perpétua luce a teis. Reques cantin pace. Amém. Dominus Fobescum, e com o Espírito teu, per intercessione em Beate Maria e Virginis, benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. E te in pace. Deo, graças. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Ratic, salve Porta, Exquamundo Lux Exhortat, Galde Virgo Gloriosa, Super Omnes Pentimosa, Vade, o Vade de Hora, Et Pronobis, Christum ex Hora. Crescum ex Hora. Amém. Música